Olá, tudo bom com vocês? Estou eu aqui mais um dia para fazer um pequeno vídeo para vocês. E te pedi que desde já dê um like no meu canal para crescer. Vamos crescer juntos, né gente? E hoje é domingo, quero desejar um bom domingo a todos. Passei por aqui de repente e sem vontade de filmar, eu digo por que não? Esse sol maravilhoso que está, eu vou compartilhar esse dia bonito aí com vocês, né? Então tem um pouco aqui do meu canto, como todos já conhecem. Está ficando lindo, está crescendo, tem outras variedades, está chegando aí. Esse aqui é meu adubo que também não guardei, ficou aí ontem. Está lindo ainda, olha gente. A minha violeta para você. Isso aqui também eu ganhei essa muda e coloquei nesse vazinho. Não sei como ela vai proceder, não sei se ela vai para cima ou fica pendente, não sei como isso. Cacto lindo, né? Está ficando lindo demais. E aqui também eu já ganhei mais essa suculenta e está aumentando, né? Por eu gostar muito dessa planta, eu tenho certeza que vou ter várias e até então as que chegaram ainda estão viçosas, né? E essa aqui é de uma folha que eu fiz da minha calachoa e deu certo. E algumas folhas da violeta, eu estou tentando, eu tenho certeza também que vai dar certo. Esse aqui é o meu beijinho lindo, lindo demais. Deixei aqui porque o cachorro destrói, é o abençoado que eu tenho aqui em casa. Eu gosto mesmo dela, é no sol, né? Essa aqui é uma outra muda que eu vejo, que eu coloquei aqui. Que é a Maria Sem Vergonha. Aqui é a minha babosa, só tinha um galinho no início que eu comecei a gravar e olha aí como ela está. Quando ela tiver mais outros filhos, que estiver bem cheinha, eu vou mudar, né? Fazer outros vasos para ela desenvolver, que aqui ela está muito bem. Essa aqui também é uma suculenta, mas eu não... Na real eu não conheço o nome de suculenta, né? Só acho lindo. Para mim é o que importa. Os meus cacto, está bem desenvolvido também. Ele era bem minúsculo. Está ficando legal. Fiz uma mudinha aqui dessa para agradar o ambiente. Está ficando lindo. A minha tombeja, com esse verde maravilhoso, mas não está dando flores no momento. Só o verde, isso já é um encanto de beleza. Mas, gente, para quem gosta, está muito legal. Aqui é meu trevo roxo, cheio de flores. Muito lindo, cheio de flores. Vou oferecer isso aí para você, tá? Olhando aí o meu vídeo. Não esquece de dar o like, viu? Minhas samambaia que brotaram aqui no muro. Olha como ela está linda. Né, gente? A minha neta diz, vou atirar que ela está expandindo. Não vou atirar, não. Deixa aí, porque na época da chuva ela brota muito, né? Onde quer que tenha semente. Depois, vai morrendo. Fiz uma mudinha ontem do meu croto, mas foi o primeiro dia, né? Espero que ele dê certo. É um colo muito bonito. Aqui também tem umas. Isso tudo já é mudas novas, gente. Olha como está crescendo. Minha tombeja, que está com uma flor. Só tem uma. Nossa, mas é linda, né? Muito bonita. Não sei te dizer que está crescendo. Ficando lindo, lindo, lindo. Bonito mesmo. Estou amando. Eu coloquei para cá essa garrafa pet, porque na real ela não estava desenvolvendo. Não estava me dando flores, né? Da 11 horas ela é tão fácil de dar flor. E aqui, nesse sol, vai ver que vai dar certo, né? Então, vou esperar muitas flores daqui. Eu cuido, gente. Cuido muito. Gosto de flores. Então, coloquei para cá, né? Para ver se desenvolve. Muito legal. Muito top mesmo esse meu outro cantinho. Como ali não tem espaço, aqui tem plantas que gostam de sol. E aquele meu cantinho é de baixo da cobertura. Então, muita sombra. E nem todas gostam de sombra, né? Então, a gente tem que arranjar um cantinho para elas. Na verdade. Aqui. Eu tive que fazer uma poda. Não foi nem eu, na verdade. Foi a minha nora que fez isso. Essa poda. E daí não podou legal. Ela está um pouco feia. Essa planta. Mas, eu acho que era para dar passagem, né? Para os materiais de construção. Na época, eu estava fazendo a laje aí. Aqui é minha roseira também. Tem algumas rosas. Tem 11 horas com algumas flores. O meu dia, às vezes, também está com alguma... Só com essa florzinha. Fica lá na ponta. Gente, é tudo, né? Muito bacana. Olha que linda. Que linda. Brotou aí no muro. Deu essa beleza aí para mim. E não esqueça de dar aquele like bem bonitão aí, viu? Eu só agradeço. Para que o meu canal cresça. Mas, estou feliz com um pouco de inscritos que tem. Porque, na verdade, eu publico para mim. E, sim, sentir bem meu ego, né? Porque isso faz parte da minha terapia ocupacional. O mundo, para mim, era cheio de problemas. Hoje, não. Já venho aqui. Já me sinto feliz. A gente vai superando, né? No início, tinha pouca suculenta. Já tem bastante. Aqui é a minha arte. Esse vasinho lindo. Aqui tem outro. Quando eu ganhei essa planta, me deram o nome de irapuru. Gente, até hoje eu chamo de irapuru. Eu não sei mesmo. Ela dá uma flor bem na ponta. Mas, ela é grande. Faz muitos anos. Tipo, oito anos que ela está aqui. Porque eu vou podando, né? Faz tempo. Muito linda essa planta. A folha dela parece plástico. Bonita. Ó. Essa é plástica. Esse é colo, hein, aquele. Lento demais, né? Que bonito. Que fofo. Esse aqui vai dar umas flores bem na ponta. Tendo dois pés dele. Esse é o colo maravilhoso. Então, é isso, gente. Olha que fofa está essa aqui. Hoje a minha... Ela não está com flor, né? Mas, ela dá uma flor muito bonita. Está ficando linda demais. Então, é isso, gente. Não esqueça de dar aquele like. Comenta alguma coisa aí para enriquecer o meu canal, o nosso canal. Então, um beijo grande. Fiquem todos com Deus. Bye, bye. Bom domingo a todos. Não sei que dia você vai ver esse vídeo. Um bom dia a todos. Tá? Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.